Oi, sou Adolfo Borges, químico bacharel pela USP e também higienista ocupacional e como diretor da TreinoLab eu tenho dado treinamentos de segurança química há mais de 25 anos. Fui convidado pela Remesp para dar treinamentos virtuais ao vivo sobre esse tema, tanto para atender grupos específicos de uma empresa em company, como aberto a inscrições. Nós focamos muito a importância de se estar atento para reduzir ou eliminar riscos químicos nos locais de trabalho, onde há produtos químicos. A norma ISO 45001 de 2018, ela é muito clara sobre a importância de ser um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, SSO. Com a ajuda da Arline Arcuri, que é uma especialista em GHS, a gente tem falado também da importância de se estar colocando nos rótulos das soluções de trabalho as simbologias de arrisco inspirada, orientada pelo GHS e pela norma 14725 da BNT. Entre no site da Remesp, você vai se surpreender vendo o conteúdo completo e quem sabe você faz a inscrição de alguns membros da sua equipe ou de você mesmo. Até breve, espero ver-nos lá. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Tchau.